O prefeito de BH, Márcio Lacerda, falou hoje sobre a candidatura do conjunto arquitetônico da Pampulha a patrimônio cultural da humanidade. O complexo criado pelo arquiteto Oscar Niemeyer foi visitado nessa semana por técnicos da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Nós estamos bastante otimistas, esperançosos de que o resultado será positivo. E, naturalmente, uma série de tarefas estão em andamento, ou por iniciar, mas já com todo o processo bastante adiantado, com os recursos assegurados, na altura da decisão que a Unesco deverá tomar, nós estaremos numa situação bastante adiantada em relação a essas providências. não é necessário que esteja tudo concluído até a decisão em junho do próximo ano.